O nosso último barra de luta antes do almoço. Vamos nessa, mantenha os seus agnes ativos e estamos indo bem, estamos com uma previsão de aterrissagem saudável. Pode ir para o Mansa, Barra e Girota, tudo ok, luz, câmera, ação, vamos lá, então Mansa, Barra e Girota, ele no Ayurveda, além de ser o que a gente chama de musculatura e um certo grau também é o que a gente chama de pele, as camadas mais profundas da pele, a camada mais superficial é o Arasaracta. Ele também está em todos os marmas que estão relacionados ao Mansa, Barra e Girota. São os pontos energéticos que seriam, em certo sentido, os pontos de acupuntura, maiormente. O lugar onde eles são formados, onde é que tem a atividade metabólica mais intensiva, o HUB, é nos tendões menores e na fáscia muscular superficial. E nas seis camadas da pele que não são a mais superficial. Ele está muito relacionado à mesoderme e todos os poros da pele são por onde essas características se manifestam. de uma forma mais especialista, cada camada da pele é relacionada a um dado. São sete camadas de pele, a primeira é duraço, a segunda é duraço, a terceira é do Mansa, etc. e tal. Mas a gente pode assumir que esse composto da 2 até a 7 representa o Mansa-Dato, o grosso modo que a gente falou. Isso daí é descrito de uma maneira mais detalhada, depois eu posso mostrar um livro aí pra vocês de um monte de fotozinha animada. E o nosso corpo acumula uma quantidade absurda de emoção no tecido muscular. E hoje em dia técnicas como o Body Talk e outras atuam prioritariamente no Mansa-Dato. Através dos processos emocionais que ficam acumulados no Mansa-Dato. Ok? Então o Mansa-Dato ele é, em um certo sentido, fora o Rasa, a principal coisa que você enxerga no teu corpo. Rasa-Rakta, né? Ele é muito representativo do peso corporal. Ainda que ele seja muito irrigado de Rasa-Rakta, se você for pesar o corpo, basicamente você vai achar que ele é só músculo. Mas dentro desse músculo ele não tem muito Rasa-Rakta. Ok? Tudo bem até aqui? Sobrevivemos a essa primeira parte? Então, maneiras da gente fazer a avaliação, perceber o Mansa-Varra-Shirota. Através do tônus muscular e da capacidade de força, que a gente chama em Ayurveda de Balia. Você não precisa ter um braço muito grande. No Ayurveda a gente avalia mais a quantidade de força que um nível de musculatura consegue fazer. Certo? O Ayurveda e o Yoga eles priorizam um tecido relativamente pequeno e muito forte a um tecido muito grande e fraco. a avaliação química é da capacidade de potência do músculo. Essas seis camadas da pele, a face muscular e os tendões menores, a meleca... A menor do que o normal? Oi? Os tendões menores. Não, os tendões menores. Não, os tendões... Meleca, cera no ouvido... Mas a gente está falando que uma avaliaca, a gente vai olhar para isso? Isso. Cera no ouvido, a do umbigo... Meleca? Como é assim que você vê? Porque todas essas secreções são secreções do processo de formação de mansa. Todos os dados eles formam alguma excreta. E a excreta do mansa é esse. Certo? São as excretas que a gente... Por exemplo, o mágia-dato é remela. A gente na remela não está avaliando o mansa-dato. A postura, a agilidade, a coordenação, a capacidade de manter esforço, a potência... Todas essas são coisas que a gente avalia. Se uma pessoa anda, chega para conversar contigo e está andando confiante, confortável, etc... Você já sabe que esse músculo dele tem uma grande tendência para saudar. Se no meio do caminho, a pessoa já tropeça... E isso também evata, mas o tecido muscular dela... Não é que ele tropeça do tipo, bateu o pé. Mas o tropeça do tipo, a musculatura cedeu e a pessoa não conseguiu ficar em pé. Tipo que o joelho falseia assim. Isso. Entendeu? Você está andando e de repente você tipo... Meio que caiu a dor. Certo? Não porque... É, um sinal de que você está observando. E a pessoa está falando e a pessoa toda hora cai do nada. Essa capacidade de manter o esforço é o que? Tipo manter a coluna elétrica? Manter o esforço é você ficar tipo nadando durante 20, 30 minutos sem se cansar. Que é um teste de esforço físico do eletrocardiograma. Tá? Então, sinais e sintomas de que você está com o Mansa Barra e Chirota perturbado. E flexibilidade também. Flexibilidade também. Dores nos músculos. Espasmos. Mesmo que você não tenha que fazer uma atividade física. Você ganha epidómitas. Isso, espasmo. Perda de massa muscular muito rápido. Músculo muito rígido. Flacidez muscular. A vagina também está muito distendida. Alergias. Pólicos. Essa parte que não é para notar tanto. Um parálise facial. Todas as desordens musculares. Fadiga muscular. Fibromialgia. Miomas. Fibromas. Fibrocistos. Tumores no útero. O que seria mais um bloqueio? Oi? É. Já está começando a pensar no qual tipo de perturbação do geloteiro é. As causas de perturbação do manso. Não fazer atividade física adequadamente. Ou excessiva ou baixa. Em um certo sentido, não soar também de atividade física de acordo com a sua fisiologia. Excessiva ou insuficiente consumo de proteína. Comedas muito pesadas. Difícil de gestão. Em momentos inadequados. Como se percebe essa relação de consumo de proteínas? Excessivo ou inadequado na hora inteira? Então. Se a pessoa está formando tecido demais. Ela está comendo proteína. Porque ela não forma. Isso. Ou se ela está ficando com o sangue muito ácido. Ou se as crianças estão ficando com muito pita. Ou se estão aparecendo tumores também. Dormir durante o dia. Não dormir quando está com sono. Então a coisa que mais regenera músculo é sono. A vega. A necessidade fundamental que você viola. Que é mais importante em termos de musculatura é o sono. De novo as coisas que agravam barco. Tabaco, cigarro, maconha, álcool, esteroides e outras drogas que a gente fica usando assim. A torta direita. Ok? Como é que isso se manifesta nos esrotas? Vamos lá. Nossa varra esrotas. Quando está com fluxo excessivo. Você tem excesso de formação muscular. Espasmo. Muita gordura subcutânea. Uns calombos que aparecem. Musculatura. Quando está obstruído. Você tem uma formação de cera. E tártaro. Esmegma é no umbigo. Quando essas expressões. Elas começam a ficar. Por exemplo. Uma pessoa já não está obstruindo direito o tanto cera no ouvido que tem. Quando ela está começando a inflamar. Mioma. Mudanças arterioscleróticas. A musculatura das veias começa a ficar rígida. Que é uma das causas que eventualmente você vai poder ter um infarto. Lembrando que o coração é emansa. Tá pessoal. Então. É um setor importante. Tumores de fibróides. Nos seios também. E quando o fluxo começa a ficar bizarro. Endometriose. Fibromialgia. Fibromitose. Um monte de fibra. Hemorroida. Fístula. E aí assim. Para a Ayurveda. A gente cuida da musculatura do Mansa Dato. Com coisas que sejam. Com todos aqueles rundas que a gente falou. E de uma maneira assim. Via de regra. Para o esportista. A gente dá um monte de gergelim. Gui. E grão de bico. E para a pessoa que quer. É. Aumentar. A tonicidade. Da musculatura. Tem que entrar alguma coisa. Que seja de erva. Da gente. Que a gente teria que. Eventualmente. Poderia ser. Um pouco. Gengibre. Ou mesmo. Talvez. Pimenta do rim. Mas. Para a Ayurveda. A grande erva da musculatura. É o Ashwagana. Não tem como. Você falar de musculatura. No Ayurveda. E não falar de Ashwagana. Isso é para homem e mulher. Para homem e mulher. Ashwagana. Ashwagana. Eu. Não posso. Não anotar isso muito não. Porque. Eu estou falando de ervas indianas. Para o Mansa. Ashwagana. Só para vocês começarem a se acostumar com esses nomes. Para o Meda. Aí. Vai ser. Provavelmente. Vai ser alguma coisa com gulua. Aí. Kandanara. Guguru. Só para vocês começarem a escutar esses nomes. Está. Não estresse não. Para o Asente. As coisas que são mais de cons. O Shankha. de David. Para o Madha. Não. Aí tem o brame, o chancapuspe, esse chancra é só uma folha no formato de concha, não é concha em cima. É o jatamance e o pro chucra, aí é o capicachu, o chucra, o chatabari, o ashwagandha, muitos dos tecidos que, das ervas que atuam no plasma vão atuar também no chucradato, tá? Eu falei isso meio correndo, que é pra não ser a informação que é pra vocês guardarem, é só a informação que é pra vocês escutarem a primeira vez, ok? E eventualmente, depois, se vocês quiserem escutar, vai ouvir da mais saúde 3, aí vocês vão ter 12 horas de erro, falando de cada um, etc, etc, ok? O agne de todo mundo ou tá no estômago ou já foi embora daqui, os olhos estão assim, esse é um sinal de que o agne já não tá mais na cabeça, ok? Então, quando você estiver estudando, o teu olho começar a fazer assim, não precisa continuar estudando, você não vai estar aprendendo chocas, ok?